A cidade marca início do feriadão de carnaval nas estradas federais do estado. A estimativa é que somente pela freeway, mais de 140 mil veículos deixem Porto Alegre rumo às praias gaúchas. No litoral norte, polícia rodoviária prepara operação especial para conter abuso de foliões. Em dias de festa, procura por fantasias, movimenta comércio da capital. E os preparativos para os desfiles de carnaval que marcam o início das transmissões em alta definição pela TVE. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O trânsito é intenso na saída de Porto Alegre em direção às praias gaúchas. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal foi reforçada, mas mesmo assim, o número de infrações por excesso de velocidade já é alto. A estimativa da Concep é que 142 mil veículos utilizem a freeway entre hoje e amanhã em direção ao litoral. Este número é superior ao registrado no carnaval passado, quando 139 mil veículos passaram pela autoestrada com o mesmo destino. Apesar do movimento intenso durante todo o dia de hoje, nenhum acidente foi registrado na freeway. Já o número de infrações salta aos olhos. Só nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 500 multas e todas por excesso de velocidade. Somente hoje nós operamos com o radar na freeway pela parte da manhã e agora à tarde. Foram 500 veículos, pelo menos, até o meio da tarde flagrados, sendo que um deles, numa velocidade absurda de 174 km por hora, foi abordado e multado e advertido pelo abuso. Esse cidadão, inclusive, vai perder a carteira por até 12 meses de suspensão. Estamos trabalhando com 120 viaturas, 120 bafômetros, são mais de 30 radares, sendo que metade destes são fotográficos de extrema precisão e vamos operá-los com extremo rigor. As autoridades advertem para os cuidados no trânsito em todas as rodovias, mas pedem atenção redobrada em estradas do interior, onde o movimento é menos intenso. O interior do estado é onde nós temos no carnaval a maior quantidade de acidentes graves. As pessoas têm que ter consciência que não é porque estão em uma estrada de pouca movimentação ou transitando de madrugada, horário de pouco movimento, que ele pode ultrapassar em acostamento, extrapolar a velocidade. O que acontece? O acidente grave e, infelizmente, a morte. A polícia está fazendo a sua parte, mas todos têm que contribuir dirigindo corretamente e se comportando corretamente, seja pedestre, motorista ou passageiro no banco de tránsito, utilizando o cinto e monitorando o seu motorista no veículo que ele se encontra. E nós vamos ver como está o movimento na freeway neste momento pelas câmeras da Concepa. No pedágio em Gravataí, passam 56 veículos por minuto em direção ao litoral. Segundo a concessionária, dos 67 mil veículos que devem deixar a região metropolitana nesta sexta-feira, cerca de 40 mil já passaram pela rodovia. Os outros 75 mil devem se deslocar para as praias amanhã. E a sexta-feira também foi de grande movimentação na rodoviária da capital. A estimativa é que cerca de 80 mil pessoas deixem Porto Alegre e região metropolitana nesse feriadão de carnaval. Os destinos mais procurados são as praias do litoral norte e cidades do interior do estado. Mas em função do início das aulas, a expectativa é que o movimento seja menor do que no ano passado, quando 85 mil pessoas passaram pela rodoviária. O terminal oferece 600 horários diários e, dependendo da procura, poderão ser disponibilizados mais 550 ônibus extras. E nós vamos agora a um contato com a repórter Anália Bart, que está em Capão da Canoa, para saber como está o movimento de chegada para o feriadão no litoral norte do estado. Boa noite, Anália. Boa noite. Olha, movimento excelente. Rodoviária aqui de Capão da Canoa, muita gente chegando e também pelas estradas de carro. Mas, olha, a gente conversou com a Polícia Rodoviária Estadual e ela fez um alerta. Vai fazer uma operação bem precisa para conter o abuso de pessoas que bebem e saem pelas estradas. Também à noite. Confira na reportagem. No litoral norte, a Polícia Rodoviária Estadual intensificou a fiscalização no feriadão, inclusive à noite. Teremos também pontos estratégicos em todas as rodovias do litoral norte. Veaturas colocadas em locais estratégicos para, no caso que a população precisar, essas veaturas estarão bem expostas. Teremos também o aumento do efetivo que vai nos auxiliar nessa operação carnaval, que se desenvolverá de 1º a 5º de março. Um aumento bastante significativo para a gente poder suprir todas as necessidades da população. Por ser um feriado típico de diversão e uso intenso de bebida alcoólica, muitos motoristas podem ser convidados a fazer o teste do bafômetro. Existem duas medidas. Uma é administrativa, dependendo do índice que der no etilômetro, ele vai ser autuado administrativa. E a outra medida, se der acima do limite permitido pela lei, ele é preso em flagrante de lito, apresentado na delegacia de trânsito, só sairá sob fiança. E ainda nesta edição, nós voltamos com mais informações do litoral. Vamos ver agora se o tempo vai contribuir com os folhões neste final de semana de carnaval. Para a alegria de quem quer curtir esse carnaval, o feriadão começa com sol em todo o estado. No entanto, o tempo vai ser um pouco diferente do esperado, pois o frio marca presença durante os dias de festa. No sábado pela manhã, os termômetros marcam apenas 12 graus na serra e na campanha. E os aparados da serra podem ter marcas abaixo dos 10 graus. Um friozinho não muito bom para quem quer ir à praia, mas bastante agradável para dançar e se divertir. Amanhã, a região metropolitana tem tempo bom. Em Porto Alegre, a mínima é de 17. O sábado vai ser de sol no litoral norte. Faz 28 graus em Tramandaí. Céu claro no norte gaúcho e grande variação térmica. Faz 12 graus pela manhã em Passo Fundo. Quem mora na campanha vai ter um dia agradável. Os termômetros não ultrapassam os 25 em Bagé. O sol aparece entre nuvens e a mínima é de 14 graus em Alegrete, na fronteira oeste. O domingo continua com tempo aberto na maior parte do estado. Com a presença do sol, as temperaturas voltam a subir e a tarde promete ser um pouco mais quente. As pancadas de chuva aparecem no final do dia apenas na divisa com Santa Catarina. E como os imprevistos não fazem recesso para a folia, vários serviços do estado vão funcionar normalmente durante os quatro dias de carnaval, atendendo durante 24 horas. O Salvar-SAMU tem funcionamento normal através do telefone 192. O atendimento do Centro de Informações Toxicológicas também vai funcionar normalmente através do 0800 721-3000. Problemas com fornecimento de energia podem ser comunicados à CE pelo telefone 0800 721-3333. Já o plantão da Corsã para informações sobre falta de água, emergência ou problemas operacionais é através do 0800 646644. O Hemocentro, o Tudo Fácil e a Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado fecharam nesta sexta-feira e reabrem apenas na quarta-feira de cinzas, assim como os bancos. Assista no próximo bloco. Desfiles de carnaval marcam o início das transmissões em alta definição pela TVE. Desfiles de carnaval marcam o início das transmissões em alta definição pela TVE.